Morro do Dendê Morro do Dendê Morro do Dendê Porque no dente eu vou dizer como é que era Aqui não tem mole, nem pra DRM Pra subir aqui no morro até a bota e treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM O meu Brasil é um país tropical A terra do funk, a terra do carnaval O meu Rio de Janeiro é um cartão postal Mas eu vou falar de um problema nacional Fé em Deus, DJ! Ba-ba-ba-ba Baira-ba-ba Ba-ra-ba-ba-ba Clag Pod Ba-ra-ba-ba Ba-ra-ba-ba-ba